Estava buscando... Mano, vergonha com os lex Vergonha com os lex Nossa senhora, 700 É ping pra caramba Já vamos jogar com uma menos já né mano O cara não tem internet, quer jogar CS Vai tomar no cu velho Olha o cara, já vamos jogar com uma menos 800 Pera, perdemos Não, relaxa, relaxa É fundo? Vai fundo Fuck Tomei Tomou Dá merda isso aqui Porra, eu preciso subir a caixa gorda Que eu sou mais gordo que a caixa Caralho Fudeu Tomei Ela caia gritando Eu dei 3 tirango Hoje tá foda né mano É só os 2hs Tá foda mesmo Hoje tá uma bosta Deixa eu ver se eu consigo dar uma mistinha no... Sensibilidade, eu tô com sensibilidade aonde? Lá no meu cu Ai agora arrumei Tá abaixando cara, tá abaixando Fuleco 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 maricão Fuleco maricão Ele já abaixou já Fica meio desinho Fica meio desinho Vou ficar em medio Me en igual Tudo mundo bem mesmo Isso, vamos Um baranda, um baranda Baranda, baranda As coisas É fundo, é fundo É fundo Eu quero uma baranda e dois fundos Essa é a FUECO Estou emocionado Estou emocionado FUECO FUECO Não compra NÃO IDIOTA NÃO NÃO FORÇA BARANDA BARANDA MEDIO NINGUÉM FOI MEDIO É QUE JÁ SENTÍ Tem mais aí Tem mais aí Caralho Bugou aquela hora WTF BARANDA C4 É Acho que ele vai escuro baixo Lucreio Joe As folhas da puta Pegarem e voltar lá plantar É 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 Eu tô metendo o boludito aqui, o cara falou ali, alguém fala espanhol, eu falei, lógico que eu falo espanhol Eita Eita Caixa gorda Olha, três Boa Três Ah, tomei do fundo, mano, caralho Tô jogando muito mal, velho Tô imitando um boludo com mais uma conta Eita, PPS Varanda É, tô imitando o boludo com mais uma conta Tem que parar Mas vou ficar, até alguém me xingar de boludito aqui, vamos ver se eu consigo É, ah, tá no bom Ó, tô imitando o boludo com mais uma conta Esqueci o boludo com mais uma conta Não vai conseguir jogar Não é somente o pingue, mas também os quilos Aí eu vou lá aqui, fundo Vou melhor Virar meio, alguém aí Virar meio? Como virar meio? Não entendi Puta, esqueci que eu tô de AWP e vim B, ai que idiota Vai fundo lá das caixas Estava buscando Uma alfa e gritando Quero o meu P90 É que eu senti Uh, quem disse que não segura B de AWP, menino? Ah, sério, mano? Escuro Barro tem D2 Tô jogando muito mal, Drizzy Nossa, não estamos fazendo nada, velho Calma, querido, só aquecimento Ó, passou escuro baixo Tava escuro alto, passou escuro baixo aí Feche aí Não tem ninguém meio, os caras vão comer meu cu Não, não, o PPS tá olhando meio Relaxa Tô na câmera do PPS aqui, ele tá cobrindo meio Baranda Não sei se vocês estão jogando bem, porque eu não tô fazendo nada, velho Ah, mano O que você tá fazendo aí, filho Pegou minha AWP e foi B Ele tá com a bomba não C4 tropa dele, tá meio, tá meio, tá meio Vai, mano, ele tá meio de AWP, querido Meu Deus Estava brincando Meio Nossa Olha, olha Olha, olha Um carro Um carro, um carro e um na frente do escuro Subiu o Altar agora Um carro em Altar Ah, entendo Acabou minha bala Alguém tá assistindo Narcos ali no fundo Um carro Vamos fazer um rush meio aqui rapidão Vai tomar, tem dois AWP lá, mano Relaxa 5, 4, 3, 2, 1 Quero Um carro Falou que ia fazer e fez mesmo Baranda, baranda tem Eu que tô varanda Eu que tô varanda? Ah, fica mal Escuro, escuro em cima dois, escuro em cima dois Só que essa guarda não tá aqui não Fica no A Fica no A Fica no A Desceram tudo escuro Menos 44, subiu pro B Tá vendo mais um B Tá menos 44 Aqui ó, tem meio Meio, meio Nossa, não tô conseguindo pegar nada Tá menos Não pode fim Nossa mano, tá no B Shhh A gente escolhe Se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Se esconde, não dá mais tempo Ele pegou Ele pegou Ele pegou Ele pegou Ele pegou Não dá mais tempo Não dá mais tempo de plantar Eu só se esconde Quase Ele subiu a escada do escuro correndo Daí voltou no shift Foi lá, pegou a bomba e foi pra lá Filho da puta LITES OU OU LITES Eu acho que é tolerance É verdade Jennifer E aí? Boa da rocha! Tito de escurubar! Ah, fala em português, que bom! E aí? É o que de sério escurubar? Ah mano, menos de sete a volta ali na... Do lado da porta, hein? Do lado da porta! Boa Tem mais um Na escada do escuro O último Boa 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 Vai Argentina Ô louco Tá de brinques meu Quero na Alpe Vai balando avançado De novo Deixa eu sair o fundo Se liga no meio Se liga no meio Tem gente Bunker Tem varanda Tem varanda Tem varanda Se liga Varanda 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 sou eu filho Que varanda Tinha varanda mesmo Tinha mesmo Me cerca Foi em varanda Tem uma Alpe aqui hein mano Tem uma Alpe lá no Lá no Lá no Bomb Um menos 30 e outro menos 70 Para de mexer Pera de mexer Vem não mano Pota Ele vaiastar não Pota Ele vaiastar não Cessa vai matar ninguém Tá cheio de Tem Alpó ... ... Que paiado? ... ... ... Estava buscando ... ... ... ... Cade gritando Estou morrendo muito Não aguento mais morrer demais Estou sofrendo Estou na esquerda, na esquerda, na porta de entrada C4 aqui Caralho, velho Nice Corre, corre Corre, porra Porra, porra, porra Caralho Matei geral P90 é muito boa Muito boa Queria dizer que P90 é muito boa Graças, Guai Malian Agora eu não entendi o que eu acredito não Eu agradeci o Guai Malian O Guai Malian O P90 fala espanhol Não, nem eu, nem o Pati Fendeu? YOLO Fonda, Fonda Oh, shit Estou cego Baranda, baranda Tomei da baranda Tomei da baranda Pega e recua, filho Foda-se Não vai matar 4 não Não vai matar Não vai matar Amigo Estamos 5x4 Está bom Este mapa é terrorista Oh, louco Tem outro aqui Tem outro aqui na costa Que isso? Que isso? Nossa Mira, Deus Hijo de uma malparida Esse cara é bom Joga demais Estourou, jogou muito, parabéns Muito obrigado É, muito obrigado Vai usar alpe ou não? Porra, o cara ainda te pedir alpe depois dessa Graças Milidade zero Já vai baranda Já vai baranda Sou, hijo de puta Malparida Comeu ali pulando Filho da puta Malparido Na casa é mal nascido Na saúde Incopers Tristei um baranda C4 aqui, vai pra cá C4 aqui, vai pra cá C4 B O cara veio fazer fake Fake de pé Serinho não perde a chance, né? Oh, cê vê se... Vai B, mano V, B, B, B Tá lá bem, maricone Tá bom, mano É... É só me deixar plantar, velho Estava buscando Ah, apertava a porta aí, ó Joga, janela, janela Ah! Guai Malena, é muito rico Joguei, joguei 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 Estava buscando Não. Fala o motomusica pra ele. Vai, Starinha. Ah, só do torreiro que eu gosto agora. Torreiro... Baranda, baranda. O moleque me ajudou demais. Minha comida doze em baranda. Escuro barro. Subiu o B, subiu o B. Ah, o escuro barro subiu o B, Patife. Subiu o B e tá meado. Vai lá. Olá, Patife. Vem pra escuro barro. Eu não tô esquerdo, eu não tô esquerdo, eu não tô esquerdo, Patife. É do CT, porra. Parece ser burro. Não vai matar amigo, não. Matou o guacamole aí, moleque. Matou todo mundo. Buena, Guaymalen! Mi amigón de México. Queria te ilogio aí, guacamole. Si, Argentina. Somos dos de Argentina. Como é que eu vim da Argentina? Procura a Starinha. Maradona. Maradona. Pelé. No, perder não, Maradona. Esmerrora. Ninguém escuro. Nossa, tá tudo mal. Ninguém escuro, ele morre instantaneamente. Ninguém escuro, morreu. Tá bom, Andy, porra. Escuro alto? Tá escuro alto, Atch. Eu tô levando uma imparaca. Bebe, bebe, bebe. Irroda, não é? Irroda, não é pra mal parida. Se o Deputado só mata o plano, ele foi escuro baixo. Mas, não é? Não, não é? Nossa, só pelo vento muito. Não é? Não é? Não é? Muito forte, muito forte. A bomba está na B. Ah, a bomba está aí. Ele está aí no túnel, ele está aí no túnel. Não, não é? Ué, mala verde! Vê! Não, não. Deus. Tá muito meado, humilde. Só segura a bomba aí, querido. O outro está na base terrorista. Base terrorista. Ele voltou na base terrorista. Escondido, mano. Não olhe pro fundo, não. Olhe pra porta. O fundo não te vê. Se entrar na porta, eu te vejo. Boa, barricone. Boa, barricone. É o melhor do outro time contra o pior do nosso. Tira a cabeça. Tira a cabeça. Vamos a ganhar. Tira a cabeça. Tira, tira, tira. Não, não. Um segundo, não. Oh, Deus, meu. Quase me ha matado. Malparido. Só que você é um jogador excepcional que ele gosta muito da sua habilidade. Hahahaha. 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 Ai, que esse é o vídeo mais ridículo da história do meu canal, mano. Na moral. Hahahaha. Uma partida horrorosa. Fundo. Fundo. Creo que é o fundo. Ei, sei e... Hehehe. Uh, tu já se molou todo a tio? Chico. Ohvio, é que esse patisão é lá. Me ha morrito na rampa do fundo de B. De... D... De A! Perdão. Não me falo nada de bacon, maricone, mal parado. Ah, não me trova, não me trova. Calma, deixa eu primeiro, calma. Vai, 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 vai. Buena, maricone. Buena, maricone. Vai pra onde, filhão? Vai pra onde? Buena, maricone. Mal parido, hijo de uma puta. Ele falou que é meu melhor amigo. Cara. Eu tô com medo em Goia de postar esse vídeo, na moral. Alguém quer drop? Estava buscando. Em la calle gritando. Eu tenho que parar de jogar de P90, mano. Mas é tão bom que eles ficam matando as pessoas. É mó bom. Tem 3,5. Será que dá pra eu pegar eles aqui de costas? Escuro, baixo e meio. Escuro, baixo e meio. Escuro, baixo e meio tem 3. Baranda, baranda tem. É, baranda tem. Não passou, não passou. Não se vai descer. La bomba está na baranda. La bomba está na baranda. Só no ar. Tem escuro, baixo eita, 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 eita. Tem 1 no bomba. Tá. Boa, Drizzy. Caraca, tô jogando demais, hein? Filha da punta. Porra, eu tô jogando essa merda a tarde inteira. BANAMARICÓN! Fui muito, hein, mano. Juega demais. 5 barra 7. Mira, sou ele raque. Parece eu, velho. Na moral. Estava buscando. Vamos todos juntos en la B. Ah, aqui o respaldo tá ruim pra B, né? Bora então B. Todos nós outros. Fleta e flecha. Flecha e eu, BPS. Flecha. Dios mio. Amarilho, amarilho. Donde foi, amarilho? Ele fechou a gente, sério? Não para, não para. What? Caralho. Costas, costas. Scurro, 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 scurro. Porra, meu. Irro da namaricó. Mano, os rounds de pistola, esses moleques são muito Deus, velho. Só HS. Scurro, 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 scurro. Puta, que merda, velho. Eu fui bem nessa. VACILAMO. VACILAMO. FULECO, FULECO. Bora segurar essa, eles vão ruxar. Sim, sim. Segura, vai, eco. Eu vou ruxar fundo. Não, não, maricón. Eu teria segurado, seguro alto. Segurei, segurei, segurei. Não dá cara mesmo, não dá cara bonito aqui, porra. Vamos a morrer. Esse maluco, olha a posição dele. Olha a posição do Guacamole. Isso, está muito perigoso. Super, super tática. Guacamole, o cara é mais tático que eu já vi. Muito perigoso. Está barulhando, gente. Só quer guardar, não. O idiota vai lá dar tiro. Muito perigoso. Vamos, 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 abrimos fundo. Vamos. Segura, segura que eu vou passar, segura que eu vou passar. Está muito medo dos dois aí. Os dois podem ter muito medo. Tem ou não é? Boa. Estou plantando, estou plantando. Mira a varanda. Não, não. Cometido um erro. Olha a varanda que eu estou olhando no fundo. Olha a varanda que eu estou olhando. Estou em varanda. A varanda já tem um. O fundo já tem um. É a varanda, é a varanda. É a varanda, é a varanda. Morte na varanda. Ah, erros de um maricão. De onde veio? Não sei onde veio. De onde veio este maricão? De onde veio este maricão? Não o ele viu. Me estão reventando. Oh, me deixa ficar caído. De onde vamos? Vamos ao fundo, vamos ao fundo. Espero que mate com a minha cacita. Nossa, calma aí que tem um cara ali no bunker já. Tem um bunker no fundo, só um mano. Bora comer ele. Vamos, maricão. Vamos aí você. Vai, vai, vai. Nossa, eu te dei um botão. Nossa, muito miado, muito miado. Desvegar aqui. Eu não sei quem mandou não, mas vamos aí. Vamos lá. Vamos tentar mandar essa. Ai, errei. Oh, las costas, las costas, costitas. Eu rodeo na maricão. Estão puxando aí na tua esquerda. Esquerda, esquerda. Ae, ae, esquerda, esquerda. Esquerda. Me é errado la molotov. Mostra, né? Bombe. Carro. Bombe tiene, bombe tiene. Bombe, bombe, bombe. Bombe. Maricão, o que está fazendo? É o último, mano. Não sei não. Como é que fala se ela te raja das curtas? Raja das curtas. Raja lindas curtidas. Vamos abrir fundo de novo, Drisinho? Me dá licença aqui que agora o pai vai dar aula. Vai, 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 vai. B? Tá bom, vou fechar. Flecha, flecha lá. Vou flechar, vou flechar. Joga C4 para trás. 2B, 2B. Joga C4 para trás. Deus acredito. Vamos. Olha, olha o escuro aí, over. Caralho, sério? Olha esse Guaylemalan é tirano. Pariu, mano. Puta que pariu, mano. Esse cara, não, Dris. Você não tem ideia desse Guaylemalan atirando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ele não consegue dar rajada. Não, ele não consegue dar rajada. Ah, velho. Menos 58, tá? É escuro baixo. Guaymalen, cuida-le la bomba. Escuro, escuro, escuro. Menos 58, ele tá. Nossa. Olha, ele não é... Guaymalen, mi amigo. Lista. Lista, bien. Solamente rajaditas. Não segura o botão. Somente por amor. Amente por amor. Vamos chegar a fundo. Não, vejo, vejo, vejo. Necesito instruções. Somente, somente. Vamos, vamos, não para. Vamos, vamos, vamos. Smoke. I'm blowing smoke. Esco no baixo. Carro. Tá no carro. Isso que eu gritei que eu tinha errado a porra da Molotov. Apesar que eu falei espanhol, né? A gente vai falar em português. É, eu tô lagado. Fudeu. Ai, foda-se não vai sair, mano. Errei de novo a porra. Tem um carro, mano. Tem um carro, cuidado. Eu vou e paralisar. Ó, na esquerda aí, Drizze. Viu? Na esquerda, né, Tres? Na esquerda. Não é ali. Não acredito que eu errei a Molotov, mano. Nossa, que raiva. Você errou também, Drizze. Não pegou nele, não. Eu não sei qual que é o spot dele, não. Ele tá bem no cantinho, né? O do fundo tá trocando com o Mild lá. O Mild tá trocando lá. Ó, o do carro pegou ele. É esses dois mesmo, Drizze. Que mentira. Ah, porra. Joga essa alp no chão, mano. Pega essa... Ah, mano. Não, 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 não. Não! Você não viu o cara, não? Não. Não viu? Você tomou uma facada porque você gosta. Vou e fuleco. Vou e fuleco. Botwaldo. Não, mano. Oh, meu Deus. Hate people from Argentina. Puta, fudendo. Tinha o que fazer, velho. Segura, segura. Que isso, velho. Porra, abriu no meio assim fácil? Peguei uma arma. Peguei uma arma. Tô tranquilo. Ah, mano. Tem up na B. Base CT tem também. Base CT tem também. Ah, o cara não subiu comigo o B. Meu Deus, velho. Era o bot? Com medo que pegou o bot. Ah, esse idiota tava do meu lado, mano. Ele ficou de costas pra mim enquanto eu tomava tiro. É um... Puta que pariu, velho. Puta porra da gente não fudeu com a gente, hein. Tô ferrado. Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Tava no meio. Guarda e salve aí, velho. É bot, velho. Ah, vai ficar com o bot, né, fosso. Vai pro meio que você pega. Tava no meio. Na varanda. O bot não chegou, né? Não vou usar pra eles não, velho. Calça limitada, velho. Deixa a arma escondida, ele ficou de boa. Depois a gente pega lá em cima. Beleza, guardei a arma. Filava pro que tava ali, ó. Não gostou não, não, time. A gente tava tão bem. Falei a eco. Puta, era eco? Puta, vacilei. Força aí. Vai B agora, né? Sub, sub meterador é B. Eu não iria B não. Eu abriria dois fundos e três varandas. Mas tudo bem. Segura, 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 segura. Espera. Não põe a cara, não põe a cara. Atar no bot. Puxou, puxou dois, puxou dois. Ah, velho. Dois, partiu. Dois meados. Vai B, vai B, vai B. Shhh. Acho que eu vou morrer aqui. O que o maluco fez? Achei que dava pra passar. Bate CT, bate CT, bate CT, bate CT. Eu vi, eu vi. Não, planta aqui, ele vai rushar. Tem um só, hein? Só mais tu, cara. Fica aí, não, mano. É, é muito manjado. Já fui. Ah, quase, velho. Ficou com quatro. Dei quarenta e seis, né? Me ha dado quarenta e seis en esto maricone. Faz eco agora, mano. Faz eco. Compre um lance. Fechou. Ai, Deus. Porra, bot bull. Eu vou dar o comando pro bot, ninguém dá não, hein? Por favor. Ok. Fica fundo, mano. Marca fundo aqui. Gente, meu filho da punta, mano. Que raiva. Tem que dar uma vez só, mano. Se der mais de um comando, ele não obedece. Bote burro! Flaguei. Estou andando aqui na AB. Smocaram meio varanda aqui. Dois a menos agora, o cara lagado de novo. A internet é a rádio na casa, isso pode ser isso. Eles vão ficar, eles não vão vir, não. Tá acabando, Badrizy? Não, ela ficou solta lá. Não, tá com o roxo. Do lado do roxo. Ah, eles entraram no fundo. Entraram no fundo, entraram no fundo, entraram no fundo. Tem uma W aqui, velho. Recua. Estou voando no fundo, pega esse guarda bem. Ah, é a AUG, parado lá. Ah, é a AUG, mano? A AUG. Ele está no carro de AUG. Nossa, que cagada. A gente não pode perder esse jogo não, velho. Estou louco, ligou. Ah, não é, velho da puta. Toda hora um de nós vai mó bem, não aguenta, porra. Pô, mano, o vejo saiu, fodeu, né? Vamos por Saraura. Dá um comando ao bot ficar e não dá mais nenhum comando. 13, 13. Deu só você, só, então. Eles vão achar. Ah, não, jogou o Maltov. Maltov na casinha. Ah, cara, me acertou, velho. Pior que é mediano, isso aqui, hein. Obrigado, velho. Tem no meio? Tinha o outro, velho. Ai, caralho, mano. O cara aqui no escuro morreu. Vacilei, né? Tem dois miados, hein? Um menos 68, o neve tá bem baixo também. Borda, velho. Tá tudo bem. Tenta só vai salvar, Pedro. Não adianta, eu vou me rushar. Deve ter subido um pro A, fica esperto. Mais você. Mais você. Mano, olha o chiro que eu tô ganhando. Tô tomando o cu. Fundo. Boa. Não, 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 não. Ai, acaba. Nossa. Cara, quase levantei da cadeira, velho. Pô, fome todo mundo B agora. B, B, vamos B. Dress, tenta pegar B. B vai dar merda. B vai dar merda. Vou ir flechar, vou ir flechar. Ah, então só vou entrar, hein? Só vou entrar. Só um B, só um B, só um B. Vai, 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 vai. Mais um, posso mais um agora. Boa. Abri, 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 abri teu carro. Tem mais um up mei. Tá miado, hein? Levou um redshut. Vai, ó. Menos 45, janela. Escuro, escuro, escuro. Ah, não. É nosso, é nosso. Porra, não me fudeu. É nuestra, é nuestra. Só fico escondido, mano. Pega a up aí, mano. Figue. Todos eles. Precisa comprar nada não, precisa comprar nada não. Vem quando cê vai passar B. Vamos forçar fundo agora? Vai. Mano, não dá assim que eu minei não, só vai na frente, velho. Deixa ele falar nada. Buxa fundo, buxa fundo. Ah, mano. Porra, buguei. Oh, cristo. Eu não tô acertando mais nenhuma dessas, velho. Nenhuma. Dá pra roxar e plantar, dá pra roxar e plantar. Ninguém morreu, pega o bote. Ah, ninguém morreu. Ah, me pegou. Tem um lá plantado. Na, na, na bomb. Acho que ele foi varanda. Caixa branca, né? Boa, Drizzy. Boa, Tim. Planta, planta, planta. O que eu tô falando? O que eu tô falando? O que eu tô falando? O que é isso aí? Viu, é isso que eu tô falando? Isso aí, ó. Isso aí que eu tô falando, caralho. Porra, porceto. Vou fazer um fake no fundo e vamo varanda, vamo varanda. Corre e bomba a varanda lá. Ninguém vê, mano. Ninguém vê. Um agora. Ah, me matou no fundo. Ruxar o fundo. Ah, o bot. Dá pra pegar o bot. Alguém pega o bot, mano. Como é que pega essa porra? E, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Como é que essa coisa vai ter se contra? Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Tô indo, está indo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Bueno, maricones. Vem, fala, por favor. Vem aqui. Bueno, maricones. Valeu. Muito bem Muito bem Porra, matar 40 num passaporte da patente é meu cu, né, mano? Muito carregado, amigo Muito carregado Nossa, gostou do vídeo? Quer mais? Deixa o seu like, é nóis Vamos dar um apelido pro meu argentino Deixa aí nos comentários Dá um apelido pra esse argentino chato Que eu incorporei aqui com os caras A gente vai fazer isso sempre agora Foda-se, é nóis Beijo, fui! Agora fala isso em espanhol Eu vou ser sempre el argentino maricón